Vê o vídeo da iNerd que se mudou para a nova casa nos Estados Unidos. Qual? É lá no canal iNerd? É esse aqui? O iNerd não está cego. Por que ele usa óculos escuros? Vamos ver. Voltei para os Estados Unidos de vez. Peter da iNerd. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? Vamos para o vídeo. Caralho, deixa eu olhar a casa para o Breno da iNerd, mano. Porra, Breno, vai... Caralho, é altas putaria naquela casa do Breno. Breninho vai ficar lá solto. Caralho. Caralho, Peter da iNerd. Não me humilha não, cara. Caralho, filho. É muita humilhação. Todo dia uma humilhação diferente. Caralho, filho. Ele era do Rio. Já que você sobre isso, né? Tem óculos escuros para ficar mais no estiloso, né? Porque eu deixei meu óculos aqui do lado. Mas é uma conversa bem informal. Por que eu saí do Brasil e decidi voltar para os Estados Unidos dessa vez de vez? Voltar, né? Porque eu morava aqui, mas... Eu acho que ele está usando óculos porque ele está ficando cego de verdade. Eu acho que é para isso. É para a galera não ver que ele está ficando cego. Está ficando igual ao Scorpion. Eu acho que fui para o Brasil e agora eu voltei para cá. Outra vez eu comentei com ele nessa porra, né? Que ele está ficando cego. Eu falei, ué, Peter. Balta aqui, Trunks. Esse porra está ficando cego, cara. Ele é. Está ficando cego. Igual... Daqui a pouco eu vou estar soltando gelo por aí. Aí eu, caralho. O Peter não saca nada de cultura geek, game. Ele confundiu o Scorpion com o Sub-Zero. Ué, ué, vai soltar gelo. Vai soltar gelo. Brincadeira, né? Por isso que eu fico puto. Porque eu que sei tudo de game e não estou na porra da mansão. Então, foda. Burra pra caralho, Peter da Inerte, né? Mas vamos por parte. Primeiro, vamos recapitular, né? Do motivo, primeiro, por que eu saí dos Estados Unidos. Porque ficou um bafafá na internet e tinha gente dizendo que... Dança Roli. Eu fui expulso dos Estados Unidos. Lembra disso? Vocês que me acompanham mais tempo sabem, ah, o Peter foi expulso. Ih, saiu no Tretanil, sou um monte de lugar. O Peter foi expulso dos Estados Unidos? Não. Lógico que eu nunca fui expulso. Se eu tivesse tido expulso, não teria nem por que voltar para cá. Eu teria de castigo, né? São 10 anos de castigo. Não. Não pode. E nem eu tenho que pedir perdão depois dos 10 anos. Não fui expulso. Eu sempre fiquei ilegal aqui. O que aconteceu é que quando eu vim para cá pela primeira vez, eu vim com o visto L1. Que é visto de trabalho. Eu fui transferido da minha empresa dos Estados Unidos para a minha empresa, entre aspas, aqui nos Estados Unidos, né? E aí, quando eu pedi a renovação para o Green Card, depois de 4 anos, eu não consegui. Tive que voltar para os Estados Unidos. Mas a minha casa, essa aqui que vocês estão vendo, ela continua aqui, ok? Então, eu acabei voltando para os Estados Unidos e deixei meu irmão aqui tomando conta. Acabou que ele ficou aqui também na minha casa. Caralho, cada vez que ele mostra essa casa, é um pontado que eu recebo no meu coração. Olha, é muita inveja que eu sinto, cara. Meu Deus do céu. Tira essa inveja de mim, Deus. Por que não renovou? Porque a minha empresa dos Estados Unidos, ela tinha que ter uma filial aqui no... Desculpa, a minha empresa do Brasil tinha que ter uma filial nos Estados Unidos. E não foi o que aconteceu. Eu não sabia disso, né? Eu tinha que ter sido transferido como funcionário, né? Porque na verdade, eu também sou um funcionário da minha empresa. Da minha empresa do Brasil, para a filial da minha empresa nos Estados Unidos. Só que quando abriram a minha empresa aqui, cometeram o erro de abrir no meu nome. Não no nome da minha empresa. Então, não era uma filial, era uma segunda empresa minha. Então, por um vacino desse, depois de quatro anos, sustentando vários, né? Pagando vários funcionários gringos aqui. Não consegui, tive que voltar para o Brasil. E por que agora eu consegui voltar de vez, né? Já que meu visto estava inspirado. Porque agora eu consegui o Green Card, finalmente. Eu tinha aplicado para um visto EB1, né? Que é de habilidades extraordinárias. Agora, finalmente, saiu. Apliquei e saiu. Habilidade extraordinária. Qual é a habilidade extraordinária dele? Qual é a habilidade extraordinária do Peter Daínerd? Vender? Enganar? Que isso, cara? Soltar gelo, é. Soltar gelo é uma habilidade extraordinária. Programar habilidade extraordinária? Pode ser. Falar rápido? É. Falar rápido sem ninguém entender nada. Vender curso caro? Também pode ser. E o do Bezergo? É. Também pode ser um novo nicho para explorar aí, Peter Daínerd. Saber vender o peixe? Pegar o conteúdo da Reddit e transformar em vídeo? Ele é uma enciclopédia nerd, né? O Peter Daínerd. Ter 50 anos e apresentar ter 30? Dá para botar uns 35 aí para o Peter Daínerd. HQ em Braille? E essa história é até longa, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu contratei uma nova empresa de imigração, né? Que fica nos Estados Unidos. Eu quero trazer esse vídeo completo para vocês depois. E essa empresa me enganou. É até bom falar para vocês isso mais para frente, para vocês não caírem nessa também, né? Perdi bastante dinheiro nisso aí. Mas, finalmente, depois eu saí e fui para outra agência de imigração. Os caras foram fantásticos. Putz, arrebentaram. Eu vou indicar muito essa nova empresa para quem quiser realmente precisar de empresa de imigração vir para cá. Aí, no Brasil, cheguei lá. A empresa é dele também, tá? Ele tem uma empresa de imigração. Ele monetiza tudo. Ele é pica, filho. Em Petrópolis, né? Aluguei uma casa. Aluguei a casa do ministro. Ministro da STF. Se a gente fala mais para frente outro dia, um dia você me cobra isso aí. Mas fiquei lá um ano e de lá fui para São Paulo. Caralho, quem foi? Quem foi? Gilmar Mendes? Xandão? Não sabia que tu era esquerdista não, hein, Peter Daínerd. Não sabia que tu era esquerdista não, hein, Peter Daínerd. A favor do STF? Que isso, cara? Caraca. Ele falou que alugou a mansão do juiz. Quem do STF é juiz? Ninguém, né? Barrosão? Barrosão é juiz. Barrosão é juiz. Deve ter sido ele, então. Alugou a casa do Alan dos Santos? Olha como é que o Peter Daínerd é filha da puta. Ele alugava a casa do Alexandre de Moraes aqui e lá nos Estados Unidos ele alugava a casa do Alan dos Santos, do Alan dos Panos, morcegão. Ele joga do dois lados, cara. Ele ganha dinheiro do ministro da STF. Ganha dinheiro do Alan dos Panos também. Ele é uma pica, filho. Ele é o mestre. A habilidade extraordinária dessa porra. Paulo, porque estava muita coisa acontecendo em São Paulo. Falei, porra, vou decidir, vou alugar uma casa em São Paulo. Aí aluguei uma casa em São Paulo novinha, a casa que tinha acabado de ser construída e tal. Aluguei a casa e o dono da casa falou o seguinte, depois de um mês. Pede, vocês vão ter que sair, eu acabei de vender a casa. Falei, puta, não é possível. Eu não vou pegar minha frente, ele vai ficar saindo daqui, né? Aí acabou que eu cheguei e fiz uma proposta pra ele, ele aceitou, mas pra nós comprei a casa. Reformei a casa, putz, fiz a casa. A casa ficou, casa totalmente moderna, né? Vamos mandar até uns textos. Aprendi essa com o Max. Tamo junto, Max. MRM Studios tá bombando com curso de streamagem, curso de reação. Elevador. O Peter da Enerd é muito humilde, né? O Peter da Enerd é muito humilde. Nem parece que solta gelo com a mão. Fazer uma casa de gelo. Ele falou pra mim que o sonho dele é fazer uma casa de gelo. Igual o PC. Ele falou... O Peter da Enerd tinha um negócio com o MW informática. Quando ele tava com esse negócio de tá virando cara de gelo, caralho. Tá ficando cego, tá virando maluco de gelo. Ele meteu um. Fez um negócio com o MW. Falou, pô, monta o PC de gelo. Aí o MW montou aquele PC de gelo e ficou puto, mano. Ele falou comigo. Falou, porra, Malta. Mandei o cara montar um PC de gelo. Que eu ia, porra, falar pra galera que tava virando cego e tal. Igual o Scorpion. Ia soltar gelo. Ia montar um PC de gelo. Falei com vários patrocinadores. Pô, o cara me monta aquele PC de gelo. Botou um PC com uma... Com o JPG de gelo do lado e colou na porra, Malta. Aí o porra é uma foda, cara. Não é todo mundo que tem habilidades extraordinárias. Tem pessoas que só fingem que tem. Né? Vamos lá. Vou começar a entender por que que eu voltei pra cá. Isso vai fazer todo sentido pra vocês. Porque... Vou voltar também mais um pouquinho. Essa foi a primeira vez na minha história. É, ele ainda meteu essa. Ele falou, pô, o PC de gelo do cara era igual um iglu. Porque por fora ele era de gelo. E por dentro ele tinha um cooler box da Intel. De quarta geração. Porra, porra torrava dentro da parada. Foda. De mudanças de casa. Que eu passei de uma casa melhor pra uma casa pior. Eu sempre fui fazendo upgrade. Em toda a minha vida. Desde que eu comecei lá atrás, naquele kitnet na Taquara. Eu sempre fui... Me entenda aí, né, Ed? Esse kitnet tá pra alugar, cara. Porra, minha namorada me mandou ele. Falou, e aí, o que você achou? Eu falei, caralho, é o quê? É o kitnet da Ened. Caralho, para de me humilhar. É a Peter da Ened. Todo dia é uma humilhação diferente. Fui tendo uma casa melhor do que a outra, sempre. Carro também foi sempre melhor, graças a Deus, graças a vocês. Eu sempre fui, meu trabalho foi sempre progredindo. Porra, até hoje eu tenho o mesmo carro do Peter da Ened que tinha 30 anos atrás, gente. Um Clio 2006. Eu vou ter que alugar um igual aquele Diego Aguiar. Vou ter que alugar um Porsche, né, pra meter um... Sabe como é que eu consegui esse Porsche aqui? Você pode conseguir tudo que eu conseguir. Eu peguei esse bolo de dinheiro aqui, é pra vocês verem. Decidi pegar em espécie no banco todo esse bolo de dinheiro aqui, pra vocês verem como eu comprei esse Porsche. Caralho, aqui no Rio, filho, se tu aparece com um bolo de dinheiro daquele pra comprar um Porsche, a Polícia Federal te leva lá pra Alcatraz pra saber o que você tá fazendo pra conseguir esse dinheiro. Porra. Só que dessa vez não. Dessa vez eu vim pra essa casa daqui, que é uma casa top, né, cara. Essa casa aqui, tipo, ela tá avaliada em 2.4 milhões de dólares, pra você ver. É uma casa top, num lugar top. E só... Picóptero, voador, mané. O Peter da Ened comprou um Apache também. Olha que filha da puta. Caralho, maluco. Ele não para de humilhar. Só que eu deixei uma casa em São Paulo, mais top que essa. Mais top que essa. A casa em São Paulo é melhor do que essa aqui. Tipo, toda automatizada, porra, com elevador, com estúdio, pronto, 2 estúdios. Enfim, casa com academia. A casa tava toda perfeita pra mim. Tá? Tá lá a casa pra mim. Eu não vendi a casa. Nem vou vender. Então, por que que eu fiz isso? Muitos de vocês vão, porra, PT, por quê? Acho que muitos de vocês já devem ter se tocado, né? Porque a gente não compra somente a casa. Eu percebi... Porra, Ened. Vamos fazer um negócio, Ened. Porra, me manda pra São Paulo pra gente fazer negócio. Vendeu também. Vendo pra caralho, Peter da Ened. Vendi mais de mil Playstation num dia só. Parecia o Ciro Botini. Botei em prática todas as paradas que você botou no teu curso. Peter da Ened. Vamos fazer um negócio, né, cara? Porra, bem que o Peter da Ened podia me deixar tomando conta da casa dele de caseiro. Eu fico lá de caseiro, cara. O caseiro da Ened ganha mais do que o CEO do meu canal. CEO do PC Facts. Caralho, podia virar caseiro, né? Ia deixar a família no Rio. Pô, naquela casa da Ened dá pra levar a família inteira. Na mansão Ened? Pô, tu não viu a mansão Ened não que a gente reagiu? Pô, que o maluco invadiu? Perdeu esse vídeo. E não é só a casa que você mora. Você mora também na região, no local. E o que que eu... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu tava em São Paulo, numa casa maravilhosa, mas eu não saí de casa. Eu ficava muito preso, trabalhando pra caramba. Eu cheguei num ponto, galera, que eu realmente tô querendo tirar o pé do acelerador. Eu realmente tô querendo dar uma descansada, passar algumas coisas pro Breno. Não quero entregar completamente o canal, por exemplo, deixar o Breno apresentando. De repente você botou um segundo apresentador, vou botar dois lá. Dois apresentadores. Aí muita gente fala, pô, Peter, mas você vai sair do canal completamente? Não, eu vou ficar lá e pretendo ficar, tipo, por anos no Inés, tá? Eu tava muito assim, tipo, o tempo todo alguém me chama pra um podcast. E eu sou um cara caseiro, eu tenho deficiência visual, vocês sabem disso. Pra mim, ir pra rua é horrível, eu tenho que ir com a Andresa. Segurando a mão no ombro dela, é tipo... Caralho, então a parada tá séria pra ele, né, cara? Caralho, é foda, né? Pra mim, né, clickbait do Flow. Um monte de clickbait, porra. Na internet, eu achei que fosse zoeira. É difícil, pra mim é difícil, tá, galera? Realmente, eu tô... Eu sou guerreiro com a minha deficiência visual. Por exemplo, só pra vocês terem noção, eu tô olhando só o celular, né? Então, aquilo tava meio que me sufocando, eu não tava... Eu, quando saí de casa, eu saí de casa só pra trabalho. Eu saí de casa muito estafado, porque é trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo. Eu não tava vivendo. Eu não tava... Curtindo a minha própria família. Eu sempre falo pra vocês, inclusive, pô, vocês já viram, fazendo até anúncio. Aí, tá, vocês querem ficar em casa, curtir a sua família, ver a minha família crescer? Vocês já viram falando isso? Isso é o que eu quero, mas... Eu tava falando uma coisa pra vocês, que eu mesmo não tava sentindo. Eu não tava vendo a minha família crescer. Mas, porque você trabalha na sua casa. Pois é, eu tava trabalhando tanto, que eu não tava conseguindo tá perto da minha família, E mesmo a minha família dentro de casa. Caralho, isso aí é uma pica, cara. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente. Foi indireta pra mim, né? Ele sabe que eu assisto ele. Isso aí é foda mesmo, cara. A gente fica preso nessa de trabalhar pra caralho, ganhar dinheiro pra caralho. Eu não sei se na situação do Peter da Energy eu já teria relaxado mais. Pô, eu tenho uma mansão de 2.4 milhões de dólares. Ainda tem o filho, o Breninho da Energy, que tu pode botar lá. Que gosta muito mais de anime do que o próprio Peter da Energy. Sabe muito mais de anime do que o Peter da Energy. Não é uma farsa, né? Vamos ser claros. Não é uma farsa nos animes. Não é uma farsa. Porque os caras que eu conheço que sabem de anime, não respeitam o Peter da Energy. Agora o Breninho é diferente. O Breninho é a nova geração. Ele cresceu. Então ele se interessou muito por anime. E acabou superando o próprio tutor dele. Praticamente só vi a Andresa de noite, né? Quando eu ia pro quarto, né? E isso tava me... Porra... Isso tava me incomodando demais. Me incomodando demais. E eu não parava de pensar na minha casa aqui. Porque isso aqui, galera... Olha o barulho. Isso aqui é... Pra mim isso é vida. Sabe? Olha o céu. Olha a... Olha a... A cor da grama. Como é que eu vou dizer pra você? Sabe? Não é que no Brasil eu não tenha. Mas onde eu tava, não tinha. Aqui eu consigo sair de carro. É... É... Não tem buraco na rua. Eu consigo parar meu carro em algum lugar. Ele fala maldade. Ele, às vezes, ele meio que... A cor da grama. Como é que ele sabe a cor da grama? Ah, ele já enxergou antes a grama, né? É, mas às vezes a grama é mais verde no... E como é que ele sabe se a grama dele é mais verde do que a grama do vizinho? Hoje em dia. Aí ele mete, porra, eu pego o meu carro. Estranho, Peter da Inerd. Ele não sabe. Por isso... Qualquer lugar. Eu gosto de sair. Eu percebi que eu gosto de sair. Lá em São Paulo eu não estava gostando mais sair. Sabe? Eu não gostava de pegar trânsito pra caramba. De me sentir... Ah... É... É... Me sentir inseguro dentro do carro. Vocês viram o carro que eu comprei, né? Comprei um... O nome é... Não mande vários de carro, né? Comprei... O Murilo não falou pra eu comprar. Eu comprei. Comprei um... Valeu, Kogami. Ó o carro do Peter. Jaguar, R-Pace, né? SRV, acho que é isso. E... E não era blindado. Então eu sei nervoso. Nervoso pra caramba na rua. É... Aí depois eu tive que comprar um carro blindado. Beleza. Foi legal. Mas pare e pento. Caralho, Jaguar, mano. Jaguar. Jaguar é da Renault também, né? Pelo menos é a mesma marca, né? Né? Jaguar da Renault. Jaguazinha. 1.0, não é? Direção e trava. Banco do... Banco do... 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 Motorista e... E ar quente. Né? Esse? Jaguazinha. Pegou lá no... No leilão do Menezes, né? Lá em Campo Grande. Acho que é a mesma coisa, né? Acho que é esse carro mesmo. Pensa, galera. Assim, tipo, se eu posso dar uma vida melhor pra minha família, mesmo que não tenha tanto trabalho, assim, mesmo que eu não esteja tão envolvuto com trabalho, com networking, se eu posso, sabe, fazer isso daqui dos Estados Unidos, eu acho que eu vou até fazer isso mais feliz pra vocês. Hoje é o meu terceiro dia aqui. Meu terceiro dia. Pô, eu tô feliz, pô. Olha meus stories no Instagram. Eu tô realmente animado. Parece que eu tô vivendo de novo. Pô, peguei uma cor, porque agora tá com pouca luz aqui, mas eu peguei uma cor de novo, saí, caminhei, coisa que eu não fazia há anos, tipo, dois anos. Eu vim em 2019, não, há três anos que eu não dava uma caminhada. Fui ontem pro clube, na piscina de um clube. Pô, nadei. Entrei nessa piscina, na minha piscina aqui, ó, tá vendo? Olha, eu comprei uma casa em São Paulo, uma piscina com vista infinita, botei uma jacuzzi lá, inclusive pra ficar parecido com essa. Não sei se dá pra ver, mas tem uma jacuzzi ali. Sabe quantas vezes eu entrei na minha piscina em São Paulo? Nenhuma. Nunca entrei. Na jacuzzi eu entrei, mas na piscina eu nunca entrei. Então eu tava meio assim, que é tipo, eu acordava, descia pro meu, pro minha casa, desculpa, descia pro meu escritório, fazia alguma coisa lá, descia pro meu estúdio, gravava, almoçava, gravava de novo, subia pro quarto, boa noite. Aí fazia a mesma coisa no dia seguinte. Caralho, é assim mesmo, cara, olha. É assim mesmo. É exatamente essa porra. É exatamente isso, cara. É exatamente essa porra, cara. Só não tem jacuzzi. Porque, na verdade, é uma parada que você gosta até de fazer. Você gosta. Mas é essa porra, a recompensa. Qual a recompensa aqui? Tudo bem, eu ganho dinheiro, mas o que eu comprei pra mim, cara? Eu comprei de 2020 pra cá, eu comprei esse microfone, cara. Só isso. Não comprei mais nada. Nada. O resto ganhou. Ah, mas, cara, olha, nada paga, cara. Nada paga você poder... Pô, quando eu vou lá pra Sacuarema com a minha namorada, eu... Caralho, a gente caminha, vai na praia. Porra, é outra coisa, cara. Pô, saio lá, pego o carro. Caralho, tem uma coisa que me dá prazer, cara. Eu ia lá na porra, lá em Itaúna, na peixaria, comprar um peixe diferente. Eu olho lá, cara, qual o peixe mais diferente que tem? Cara, é esse aqui. Falei, então, é esse que eu vou levar. A gente chega em casa lá e cozinha a porra do peixe, come. Depois de ficar horas na praia, na rua. Porra, cara, não tem coisa mais... Não tem coisa melhor, cara. Não tem coisa melhor. Aqui eu me sinto muito preso, cara. Muito preso. E essa porra que ele falou de você ter medo de sair, é verdade, cara. Uma porra. Você não pode ter um carro novo, cara. Não pode ter um carro novo. É uma foda. Não, isso aí a gente faz, ô Rodrigo Médio. Mas deveria fazer mais, entendeu? Deveria fazer mais. Aí, ganhei 50 mil esse ano. E a maior parte do dinheiro que gastei foi ajudando minha mãe a pagar conta por pura falta do que comprar pra mim. É, eu também sou assim, cara. Eu sou um cara simples, entendeu? Eu não preciso ter um jaguar. Tem um cretazinho, já tá bom, né? 2021, né? Já tá bom, né? Cretazinho. Sou um cara humilde. Mas, é... Eu gosto de... Eu queria morar num lugar tranquilo. Né? Que tu pudesse fazer as coisas tranquilo. Que pudesse ter a família perto. Pudesse sair, dar uma caminhada, correr. Valeu, Felipe. É a melhor coisa, cara. A melhor coisa que tem é você poder fazer isso. Pô, imagina você tá na casa aqui na tarde, uma casa dessa com a tua família ali, né? Com a tua esposa, teus filhos Brenin, falando de anime, o caralho, né? Não tô dizendo que rotina é ruim, não. Rotina é bom, porque sua vida fica organizada. Quando você tem rotina, significa que tua vida tá organizada. Mas, pra mim, na minha situação hoje, sabendo que eu cheguei a um ponto que eu posso parar de trabalhar se eu quiser, por que que eu não vou me dar o luxo, pelo menos, sabe, de viver um pouco? Eu acho que todos nós, sabe, a gente tem que se esforçar. É o que eu falo. A vida da gente é um funil. A gente esforça o máximo que puder e vai liberando um pouquinho mais pra frente, né? Eu acho que chegou a hora de eu começar a respirar um pouquinho mais. Vou fazer muito vídeo aqui na Califórnia, muito mesmo, sabe? Mostrando pra vocês o dia a dia aqui da Califórnia. Mostrando preço, oportunidade de trabalho. Eu quero muito fazer isso, trazer esse universo pra vocês. Os Estados Unidos vistos pela Califórnia, que pra mim é o estado... É o maior PIB dos Estados Unidos aqui. Então vocês vão perceber como é que é realmente os Estados Unidos... Welcome to the hotel California And I love the place And I love the way And I love the way And I really don't know right On Augusta and I've been there 1969 And I've been around my way Já viram o Hotel Diadema? Já viram o Hotel Diadema? Do Comédia MTV? Com o Fábio Rabin, é muito bom. É a diferença do eu, Peter DaEnergy. É o Hotel Califórnia, eu sou o Hotel Diadema. Sendo os Estados Unidos, ok? Você tem vários outros estados alucinantes nos Estados Unidos. Mas o pessoal jogando golfe aqui do lado. Tá vendo? Mas você vai perceber como é realmente a essência dos Estados Unidos, que é aqui. Que é na Califórnia. Ele é humilde demais. Aqui é o Tiger Woods que tá ali do lado dele. É o Tiger Woods. São os dois maiores jogadores de golfe da história. Tiger Woods e Gareth Bailey. Estão ali jogando golfe do lado da casa. Daqui a pouco ele vai lá. Ele contou uma história uma vez no grupo. Ele falou assim, pô, bota, tu não vai acreditar. Tava lá eu, Tiger Woods e Gareth Bailey. Caralho, aí o Tiger Woods jogou a bolinha. A gente ficou lá perto da... Tiger Woods não, Gareth Bailey jogou a bolinha. Ah não, Tiger. Tiger. Ele chama de Tiger. Tiger jogou a bolinha. Aí foi lá pra perto da bolinha. Aí eu joguei a bolinha. Enfim, que caiu pertinho assim. Aí veio o Gareth Bailey, né? Aí a gente fala assim, pô, uma sacaneia. Aí o Tiger falou assim, Tiger zoa pra caralho. Aí o Tiger, aí Peter. Pô, solta o gelo aí. O Gareth Bailey não vai ver. Tu solta o gelo que a bolinha dele vai passar por cima do buraquinho. Aí o Gareth Bailey ia dar aquela tacada. O Gareth Bailey tá monstro no golfe. Quando a bolinha tava passando em cima do bural, o que o Peter Daenerde fez? Meteu no gelo. Meteu no gelo. Psss, aquele no chão. Tá ligado? Ale babai! Soltou o gelo no chão. Falou Ale babai, Ale babai! Ainda falou assim, cara, é igualzinho o Scorpion, né? Aí o Tiger Woods. É, igualzinho o Scorpion. Pica, cara. A vida lá é outra coisa. Ele fala direto aqui no nosso grupo. Ele é foda, Peter Daenerde. Eu sou fã. Falifórnia, tá? Então eu vou trazer muita coisa legal pra vocês. E eu posso dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Vou continuar voltando pro Brasil, pra minha segunda casa que é lá. Mas, gente, como é que eu vou dizer pra vocês? Eu quero muito, queria muito compartilhar essa felicidade que eu tô com esse vídeo aqui pra vocês. Fazer um vídeo informal. Tô muito, muito feliz. Tô com um pouco de gripe depois que eu vim da viagem. Fiquei com um pouco de gripe. Mas, feliz demais de voltar pro meu estúdio, que é um estúdio pior do que o meu de São Paulo, né? Porque é presa, as coisas são presas no chão. Lá não, a mesa fica podendo virar pra qualquer lado. Eu quero fazer muito vídeo bacana aqui. Vou continuar com o NERD, negócio de força total. Pretendo sim, de repente, se até sair dessa casa e vir pra uma casa maior. A Andressa tá me cobrando isso. Tá ficando até mais escuro agora. E é isso, galera. É isso. Foi um papo mais informal. O que vocês acham? Vocês acham também que chega um ponto que a gente não tem, cara, viver um pouquinho, galera? Vocês não acham que a gente tem que curtir mais a família? Tudo bem que vocês vão falar, pô, PT, mas tem muito tempo pela frente. Cara, eu tô com outra aparência, cara. Eu tava branquelo pra caramba. Eu acho que agora, pô, eu quero poder também não só trabalhar. Pegar o carro, pô, curtir uma praia com meus filhos. Pô, vai ser bom pra caramba. E com vocês, fazer umas lives com vocês. Comentem o que vocês acham. Eu tô eufórico pra caramba, querendo saber a opinião de vocês. Obrigado por esse vídeo. Tamo junto. Não vou parar, galera. Eu vou continuar aqui mais do que eu fazia antes. Pode ter certeza. Muitos vídeos bons estão chegando nesse canal aqui. E no ENERG também. Já tô no estúdio novo. Valeu, galera. Se inscreve aqui. Ativa o sininho. Porque agora, agora vai ter um vídeo atrás do outro. Valeu. Tamo junto. Abraço. Filha da puta do Pita da ENERG prometeu pra mulher que ia pra lá pra dar um tempo. Vai trabalhar pra caralho. Porra, esse Pita é uma pica, maluco. Fui. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Peripraib, porra. Tchau. 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 Tchau.